Oi, eu sou o Marcos e eu vou participar dessa série de vídeos sobre animais. E a gente tá no segundo vídeo e hoje a gente vai tratar sobre o Stargazer, que é um peixe bem excêntrico, que até consegue se esconder nas areias, se enterrar nas areias, e além de ter duas capacidades bem especiais dele, que é ter veneno e ainda conseguir produzir uma onda de electricidade de 50 volts. O Stargazer pertence ao filo dos cordados, ou cordata, no latim. Esse filo tem algumas características principais, que são a simetria bilateral, que o que apresenta de um lado apresenta de outro, como se o animal fosse dividido no meio. Eles possuem também a notocorda, que é uma espécie de coluna vertebral, um selo de gestoritório completo, fendas branquiais e uma cauda poesanal, que tem que aparecer em uma parte da sua vida, ou quando nasceu, ou até chegar a sua época de reprodução, ou algum momento assim. O Stargazer pertence à família Unoscopidae, que são... Não, Unoscopidae, que é só aquele tipo principal, é ter os olhos em cima da cabeça, no topo da sua cabeça. Por isso que eles têm a capacidade de se enterrar, e mesmo assim, de ter a visibilidade do que tem acima deles. Essa família tem mais de 50 espécies, 51 espécies conhecidas, sendo que uma delas já foi extinta. E ele pertence à classe... Vai ter escrito embaixo. Calma aí, última testa, deixa eu tentar mais uma vez. E ele pertence à classe... Tá certo, mas tá errado. Vai ter escrito certo embaixo. Correto. Que são, também, traduzindo de uma forma muito literal, são peixes com nadadeiras de raio. Pois essas nadadeiras são feitas de estruturas ósseas, pontiagudas, que acabam gerando esse nome. Eles usam essas estruturas pra sustentar. Que são sustentações ósseas. A alimentação desse peixe é carnívora. Ele, preferencialmente, se alimenta de caranguejos, mas ele também consegue se alimentar de peixes e poucos. Algumas dessas 50 espécies possuem falsas iscas na parte inferior da sua boca. Como se fossem se assemelham a vermes. E isso atrai os peixes a serem apredados. Esse peixe, ele habita águas salgadas, consegue ver em todo o mundo, todo o mar do mundo. E prefere águas profundas, então você não precisa se preocupar de andar no meio da praia e acabar sendo atacado. Quase todo o mar. Quase todo o mar. Tem as exceções como o mar Ártir, que poucos peixes sobrevêm lá, etc. Mas é que é o mar ou o lago aquele que é super sal? É, é um lago. É um lago, não. Não, é um mar. O mar negro, não? Não, não. Não? Acho que é uma parte do mar negro que é um lago. É um lago do mar negro. Tá. Continuemos. Não somos geografia, somos biologia. Show. Também deveria saber. Show. Fatos curiosos. Alguns fatos sobre o Instagram. Como já mencionamos, algumas espécies têm a isca, que é sobre a sua boca para poder caçar. Outras, todas as espécies têm os olhos no topo da sua boca para poder se enterrar. E sobre os seus espinhos venenosos, eles se posicionam nas brancas e acima das suas balbantanas. E também eles possuem um órgão especializado para liberar as ondas de choques que eu comentei no começo do vídeo. Essas ondas de choques não chegam a ser fatais ao humano, mas são perigosos mesmo assim. Os animais da família Horoscopidae são os únicos eletrospeitos elétricos que não possuem adaptação de eletro-receptores. Algumas das subespécies do Stargazer são o Stargazer de Água Profunda, o Stargazer do Norte, o do Sul, e o White Marine Stargazer. Essa não tem um nome mais em português, porque é muito difícil conseguir a tradução, mas são essas espécies principais dessa família. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o segundo vídeo e vamos ter mais. Não sei quantos vão ser, mas é isso. O próximo vídeo vai ser com a Ingrid, que está gravando ali. E aí, galera? E é isso. Se gostaram, compartilha, deixa like, por favor. É isso. Tchau. Show! 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 Ok, ok, ok.